Olá pessoal, estamos aqui na nossa aula de Sistemas de Comunicações 2. Devido a Covid-19, nós estamos gravando aqui as aulas online, ok pessoal? E, bom, nessa disciplina nós tivemos bastante aula em laboratório. Então vamos agora avançar na teoria, vamos falar um pouquinho, um pouco sobre telefonia móvel celular. Tudo começou em 1970 com o engenheiro Martin Cooper. Era um engenheiro da Motorola, ele precisava desenvolver um dispositivo portátil capaz de permitir comunicação sem fio de forma bidirecional. E aí acabou inventando o nosso primeiro celular, ok? Olha a foto aí do engenheiro. Vamos lá pessoal, vamos andar aí com a nossa disciplina. O que nós veremos hoje? Características e arquitetura do sistema celular. Técnicas de múltiplos acessos. Padrões de sistemas celulares digitais, 1G, 2G, 3G, 4G e 5G. 1G, 2G, nós temos aí tecnologias praticamente analógicas, tá ok? Vamos lá, vamos aprofundar mais o assunto. Portanto, as características do nosso sistema celular. Inicialmente, para transmitir sem fio, usávamos uma torre, uma única torre, só que eu tinha poucos aparelhos ao redor e todo mundo começou a querer ter telefonia sem fio. Aí eu precisava aumentar a abrangência da transmissão sem fio. Mas com uma única torre é impossível, é inviável, fica um negócio muito caro. Então, qual foi a estratégia? Dividir em áreas e aí criar uma divisão por células. Por isso que é telefonia celular. Então, nesse sistema, cada célula usa apenas um subconjunto do canal do sistema, dos canais do sistema. Eu tenho as células vizinhas, com subconjuntos diferentes, mas graças às tecnologias modernas, podemos interagir os aparelhos de cada célula. Esse conjunto de células vizinhas recebeu o nome de cluster. Cluster em inglês é grupo, então tem um grupo de células. Vamos lá, vamos aprofundar mais o assunto. Outra característica desse sistema, nós precisamos ter aí três componentes básicos. Para a estação móvel se comunicar, é necessário uma estação rádio base IRB, que vai nos ligar à central de comutação e controle, a CCC. Então, nós temos aí no desenho a nossa estação móvel, nosso telefone celular. Temos aí uma estação de rádio base IRB, vejam a nossa tradicional antena de telefonia celular, que é visível no dia a dia, que nós enxergamos muito bem. E temos uma central de comutação e controle. Dessa central, é feita a ligação das estações móveis para uma estação rádio base. Da estação rádio base, conseguimos fazer a comunicação com diversos aparelhos móveis. Cada célula tem aí uma estação rádio base. Vamos continuar. Para isso, são utilizadas algumas técnicas, e as técnicas foram evoluindo. A princípio é que eu coloquei três métodos de acesso, de múltiplos acessos, mas acabei incorporando mais um para podermos falar um pouco sobre o 5G. Podemos ver, então, quatro técnicas de múltiplo acesso. A FDMA, que é o múltiplo acesso por divisão de frequência. A TDMA, que é o acesso múltiplo por divisão de tempo. Temos CDMA, que é o acesso múltiplo por divisão de código. Temos também o OFDMA, que é o multiplexação por divisão de frequências ortogonais ou múltiplos acessos. Vejam que nas primeiras gerações analógicas, a divisão era feita por frequência. Depois, fizemos a divisão por tempo. Depois, a divisão por código. E, por final, voltamos à frequência, mas com uma técnica ortogonal. Vejam só que interessante. Continuando, vamos falar sobre cada uma dessas técnicas. Vejamos aqui a técnica de multiprocesso FDMA. Ela é exclusivamente analógica. Ela possui limitação de espectro. As transmissões apresentam baixa privacidade. Ela tem baixa segurança. Ela é uma técnica para transmissão praticamente somente de voz. A frequência do canal era feita por par de frequências, transmissão e recepção, com uma banda de 30 kHz. O sistema é dividido em banda A e banda B. E cada uma dessas bandas é composta por 416 canais, sendo que 21 canais de controle e mais de 300 canais para a voz. É uma técnica praticamente para transmissão de voz apenas. Vejamos aqui uma figura demonstrativa. Eu peguei aqui do YouTube, é um print, está aí a fonte, o site, a indicação do site. Vejam só, aqui nós temos nessa técnica aqui a avaliação da frequência, a divisão de frequência por cada usuário. Uma banda de 30 kHz no par de transmissão e recepção. Vamos agora ver a outra técnica. A outra técnica é o TDMA. O TDMA surgiu como uma opção, melhorando a compatibilidade com a arquitetura anterior. Nós temos aí a mesma faixa de frequência, só que é feito um rodízio dessa frequência, através de tempos pré-alocados. Quer dizer, eu não mudo a frequência, mas pego essa frequência de tempos em tempos, alocando para cada estação móvel, para cada usuário. Dessa técnica surgiu o GSM. O GSM está dentro dessa técnica. O GSM, nosso sistema global de comunicações, ela foi desenvolvida inicialmente em uma faixa de 900 MHz. Ele teve depois uma versão posterior adaptada na faixa de 1800 a 1900 MHz. Ela tem aí uma faixa de pares de transmissão e recepção com uma largura de 200 kHz de largura. Existem 124 canais de rádio frequência no GSM. E também ele recebe aí, cada canal recebe aí um número. Isso é padronizado com a sigla ARFCN. Número de canais absolutos de rádio frequência. Vamos dar uma olhada na figura representativa. Agora, temos aqui a figura. Na figura, vocês podem ver que a frequência não se altera, só que eu tenho aí pacotes, eu tenho slots que são fornecidos para cada usuário. Numa largura aí de banda de 200 kHz. Vamos ver a outra técnica. A próxima técnica é a CDMA. O CDMA, ela permite melhor utilização aí do espectro. É um sistema que utiliza o espalhamento espectral, né? Com um meio de acesso, de compartilhamento. Essa banda CDMA é dividida em canais de rádio frequência. Cada canal consiste de um par de frequência de transmissão e recepção. Uma largura de banda de 1,5 MHz. E agora, não fazemos divisão por frequência, nem divisão por tempo. Agora, os usuários são identificados por códigos. Vamos dar uma olhada na figura representativa. Podemos ver agora o CDMA, ele não é dividido por frequência, não é dividido por slot de tempo. Ele agora é dividido aqui através de uma função shore, dividindo códigos diferentes. Então, os meus pacotes vão com códigos diferenciados para cada usuário. Vamos ver outra técnica. Temos agora a técnica OFDM. Ela é uma técnica por multiplexação, por divisão de frequências ortogonais. É uma técnica de modulação de dados. Ela é apropriada para rádios cognitivos. Essa técnica utiliza uma banda dividida por múltiplas portadoras ortogonais, chamadas subportadoras para modulação. Lembre-se, em sistema de comunicações 1, que nós aprendemos que o sinal modulado é composto de um sinal modulante e uma portadora. Aqui nós utilizamos múltiplas portadoras e ortogonais, com sinais transmitidos de forma ortogonal. Essas subportadoras são chamadas ortogonais porque não possuem sobreposição de sinais. Não há sobreposição de frequência. Então, dessa forma, não interfere uma frequência com a outra. O princípio básico é a conversão de um fluxo de dados serial, uma taxa elevadíssima, em múltiplos subfluxos paralelos de taxa de transmissão. Vamos dar uma olhada no desenho para dar uma olhada. Elas vão gerar aqui uma representação de dados paralelos. Vejam só. Na figura aqui nós temos pacotes aqui, seriais. Esses dados digitais, eles são transmitidos por subportadoras. As subportadoras mandam o sinal de forma paralela. E aí depois nós temos um demodulador desse sinal aí, para recompor esse sinal. Então, vocês estão vendo aqui como é que é esse tipo de processo. Vamos dar uma olhada na ilustração aqui do FDMA. Nós temos aqui, então, os nossos pacotes, eles são carregados. Tem um carregamento primário e secundário, estão carregados de forma ortogonais. São transmitidos aí, então, de forma paralela. Não há sobreposição de sinais. Podemos ver o símbolo 1 e o símbolo 2, um sinal de frequência em azul e outro em vermelho, não sobrepostos. Ok? E assim nós temos essa nova técnica aqui. Técnica usada aí no 5G. Vamos dar uma olhada nas gerações aí da telefonia celular. Então, nós temos os padrões digitais 2G, 3G, 4G e 5G. A 1G não é digital, é analógica. Mas vamos dar uma olhada. Vamos ver. 1G. 1G surgiu em 1980. Ela tinha uma frequência de 800 MHz a 900 MHz. Largura de banda de 10 MHz. Tecnologia puramente analógica. A modulação era feita apenas em FM. O modo de serviço só transmitia a voz. Não havia aí segurança. Havia muita interferência. Ok, pessoal? A vida útil da bateria era muito fraca. Aí vai. Depois vocês podem dar uma lida aqui nos itens. Vamos seguir para a próxima geração, a 2G. Agora vamos ver aqui a geração 2G. Iniciou em 1990. É um sistema já digital. Sistema, pelo menos, de comutação digital. O serviço de SMS é possível. Então, além de voz, eu posso mandar mensagem. O roaming é possível entre operadoras diferentes. A segurança. Existe alguma segurança. Já foi melhorada. A transmissão de voz é criptografada. E aí temos a primeira transmissão, primeira comunicação de internet. A uma taxa de 64 a 144 kilobits por segundo. Bem baixo, mas era o início. Nós temos menos recursos de dispositivos móveis. Número limitado de usuários. Capacidade de hardware também limitada. Ok? Em 1990, isso aqui era só para a gente que tinha poder aquisitivo. Vamos lá. Vamos continuar. 3G. No ano 2000. No ano 2000, a taxa de dados aumentou. A velocidade de transmissão foi a 2 megabits por segundo. A segurança aumentou. E o número de usuários aumentou violentamente. E a cobertura também teve que se estender. Se tornou popular. O celular aqui e agora se tornou uma necessidade. Então, a partir do ano 2000, o celular começou a fazer parte da vida de quase todas as pessoas aí no mundo. 3G já possui suporte para aplicativos móveis. Começa a usar geolocalização e mapas. Uma melhor navegação na web. Envia e recebe mensagens. Começando a ter web de alta velocidade. Videoconferência. Jogos em 3D. Streaming TV, TV móvel. Chamadas telefônicas. Taxas ainda são caras na licença 3G. Enfim, foi um desafio construir essa infraestrutura. Vamos agora para a próxima geração. A 4G. 4G começou em 2010. A sua taxa de dados foi a 1 gigabits por segundo. Veja, ainda 4G agora volta a se tornar uma geração para pessoas de poder aquisitivo. Não é todo mundo que tem 4G. Maior segurança, mobilidade. Latência reduzida para aplicativos de missão crítica. Streaming jogos de vídeo de alta definição. Nós temos aqui, nós podemos rodar aqui no 4G. Volta de voz sobre a rede LTE. É um protocolo, um padrão. LTE é Long Time Evolution. Ele usa pacotes de IP para voz. O hardware é a infraestrutura, bem mais caro. O espectro é caro. O custo da transmissão, da frequência é cara. Para o 4G precisamos de dispositivos móveis de ponta. Tem que ser compatível com o 4G. Não é qualquer aparelho celular. E a sua ampla implantação e atualização são muito demoradas. O 4G ainda está crescendo no Brasil. Vamos à quinta geração. Mas professor, por que o senhor vai falar da quinta geração? Porque a internet das coisas necessita do 5G. Podemos fazer a internet das coisas com 4G? Podemos. Mas uma internet das coisas de grande confiabilidade, com velocidade, só será possível com 5G. Vamos lá. 5G, podemos dizer que agora no ano 2020. É o início mesmo do 5G. Ela irá oferecer suporte para a WWW, Wireless World Wide Web. Então, o sistema de internet das coisas, o sistema sem fio, de altíssima velocidade. Vai fornecer uma transmissão ampla de dados em gigabits por segundo. Teremos a possibilidade de ter acesso a jornais multimídias. Transmissão de dados muito mais rápida que as gerações anteriores. Suporte de mídia interativo, voz, stream de vídeo, internet, a internet das coisas. Ela é mais eficaz. Vamos ter o uso em carros autônomos, cidades inteligentes, smart cities. 5G, ela é necessária para o grande salto tecnológico que nós teremos nos próximos anos. O Brasil precisa implantar, desenvolver tecnologia 5G para poder estar acompanhando o desenvolvimento no mundo. Pessoal, era isso que eu tinha por hoje. Espero aí que essa pandemia não dure muito, mas enquanto durar, estaremos aqui com vídeo-aulas e tendo contato à distância. Nos vemos em breve, se Deus quiser, presencialmente. Até mais, até o próximo vídeo.